Uau! Uma nova atualização de balance está chegando. Uma nova atualização de saldo está chegando. A maioria dos cartões terá algumas alterações. As cartas terão novos níveis e você pode ter mais bombas nos níveis anteriores e ainda mais quando você atualizar para o nível máximo. Você pode imaginar ter 5 flashbangs ou 6 minas terrestres. Em breve em Bomber Friends oficial. Se inscreva no canal.